Existe o Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Existe o Deus do céu, que ele quer, soberano e forte até o infinito Não ganha luta sem luta, vença a luta e faz cansar teu inimigo É Jeová, é Deus de vida e de glória Jeová, é Deus de paz e também é de glória Jeová, vai mudar a sua história É hoje aqui, é hoje aqui, é hoje aqui E quando Deus quer fazer, ninguém pode clorar E quando Deus manda a mensagem, faz sofrer se nega Faça a luta em descer e faz a água surre e se ele sofrer Ele sempre resolve sem ter reunião E pega o homem sem Deus e derrubar o som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus do Deus e meu irmão Aleluia! Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito Esse é o nosso Deus, aleluia! Ganha luta sem luta Vence ao luta e faz cansar teu inimigo É Jeová, é Deus de vida e de glória É Jeová, é Deus de glória É Jeová, ó, sem medo Não vai mudar a sua história É hoje aqui, é hoje aqui, é hoje aqui E quando Deus quer fazer, ninguém pode clorar Pôs no meio da mensagem, faz sofrer se nega Faça a luta em descer e faz a água surre e se ele sofrer Ele sempre resolve sem ter reunião E pega o homem sem Deus e derrubar o som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus do Deus e meu irmão E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é toda o trovão E tudo que é mentira está sendo consumido Amor E ele está aqui Tem glória dele aqui Faltem de sair Profetas A mentira Irão se plantar Irão reconhecer Terão que confessar E se ele sofrer E só há um Deus em todas as terras E se ele E ouve para o mar E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz sofrer se nega Faz a luta em descer e faz a água surre e se ele sofrer E se ele sofrer Ele sempre resolve sem ter reunião E pega o homem sem Deus e derrubar o som Seu braço é capaz De morar no trovão Esse é o Deus do Deus e meu irmão Esse é o Deus do Deus e Esse é o Deus do Deus Meu irmão